Música Tudo que escapa da vossa fã filosofia está fora da realidade Pipocas A imagem do caos, é o próprio caos Esse filme não serve pra ver Se esse filme não serve pra ver, então também a vida não serve pra viver Não sabem distinguir a ilusão da realidade Até quando? Amor, amor, vai malta, vai malta Hoje qualquer um faz filme, ou pensa que faz Impressionante Ele não conseguia parar de olhar Desta vez ele foi longe demais Será? Que a gente sonha maior e melhor É uma verdadeira obra-prima, uma obra de arte Ai, não sou finda São culpados todos que focalizam a miséria com outras intenções Ai, que ódio, que ódio Agua de dente, cachaça, limão, coca-cola Tudo isso é samba, em beleza É o preço da fama São os primeiros dias da última arte O terceiro mundo vai explodir Se tiver de sapato, não sobra Pode sobrar, não pode sobrar Tô falando com vocês, ladrões de todo o Brasil Vamos tirar o cinema do quarto de brinquedos O signo do caos O antifilme de Bochelis cancela Ver e não ver Exa O antifilme de Bochelis cancela 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 O antifilme de Bochelis cancela